Olá rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito prazer, eu sou o João e no vídeo de hoje a gente tá aqui no COD MW2, quero trocar ideia aqui com vocês sobre algumas atualizações e novidades que tá chegando aí no COD, que já chegou e que vai chegar aí também no game, beleza? Então se você já curtir, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo vídeos novos todos os dias aqui no canal e também nossas redes sociais aí na descrição nosso link do grupo oficial do canal aí no WhatsApp, tem lives todos os dias aqui no canal, tanto aqui no YouTube quanto na Twitch, o link da Twitch tá na descrição, se tiver um sub deixa lá pra ajudar a gente, beleza? Então é isso, bora que bora pro vídeo rapaziada. Galera, como eu falei com vocês, recentemente lancei um vídeo aqui no canal a gente vai ter o primeiro final de semana gratuito aí do COD MW2, esse que vocês estão vendo a gameplay aqui que eu já até trouxe um vídeo falando sobre isso. Recentemente o John Henderson aí, que é um dos leakers mais famosos e conceituados aí do COD, lançou lá no Twitter e ele com seus contatos aí da Activision teve uma breve conversa lá, que dentro do dia 15 até o dia 20 de dezembro a gente vai ter aí o COD MW2 gratuito, beleza? Para todas as plataformas que estarem jogando aí. Então, se você não tem o game rapaziada, fica de olho aí que ele vai tá gratuito aí a partir do dia 15 não é 100% confirmado que vai ser dia 15, mas se não for, vai ter um vídeo meu aqui falando pra vocês, tá? Que dia que é, tudo certinho, tá bom? Então, fiquem de olho aqui no canal, mas tenho quase certeza que é no dia 15 sim, porque é muito difícil ele errar, beleza? Então aí vai ser aí 4 dias, né? 4, não, 5 dias, né? De free-to-play aí do COD MW2, a gente ainda não sabe qual playlist vai vir, quais mapas, quais modos vai estar disponível pra você jogar, beleza? A campanha, creio eu que não vai estar inclusa, é só o multiplayer mesmo com alguns mapas liberados tá bem provado que deve ser Shoot House, que é um mapa que a galera gosta pra chamar atenção porque a gente sabe, né? Que esses finais de semana gratuitos aí são pra isso mesmo, né galera? fazer as pessoas compararem o jogo, tá? Então, tipo, mas vai valer muito a pena porque, segundo o John Henderson também, no dia 14 a gente vai ter a atualização de meio de temporada aí que vai ser a Season 1 Reloaded, tá? A primeira atualização de meio de temporada aí que a gente vai ter no COD MW2 e Warzone 2 e com ele vai vir uma nova arma que é a Rony Badge, que é uma arma bem conhecida aí na saga do COD e que a galera gosta demais e que já vai servir aí pra você upar a sua arma, beleza rapaziada? Não foquem na gameplay aqui não, porque eu tô comentando e jogando e eu não sirvo muito pra isso, tá? Mas bora lá. Então, tipo, vai chegar arma nova, vai dar pra você pegar os seus golds aí que a gente sabe que no multiplayer é muito mais fácil você desbloquear a camuflagem e eu vou lançar um vídeo aqui pra vocês, tá rapaziada? Ensinando a pegar o gold mais fácil aí pra que vocês, nesses 4 dias aí, se você quiser goldar alguma arma aqui pra você tá pegando o seu gold o mais rápido possível, pra você não perder tempo nesses 4 dias Eu recomendo demais que por mais que você não tenha gostado do jogo na beta que você instale ele aí pra você ter a total experiência de como tá o multiplayer final dele se tá valendo a pena comprar ou não, de fazer o investimento nesse jogo aqui que na minha opinião vale muito a pena É um jogo que é muito bom, é bem completo, tem muitas armas, muito mapa gameplay bem fluida, bem bacana e o feeling do jogo é excelente, beleza? Beleza? E também um vídeo que era pra eu ter trago ontem falando pra vocês que eu não trouxe que acabei não tendo tempo, mas é que já tá disponível o primeiro evento de WXP aqui do COD, tá? Do MW2 e o Ozone tá servindo pro Ozone 2 também, tá? Então já tá aí o primeiro evento de WXP disponível aí pra vocês, tá? Começou ontem, dia 30 de novembro aí no Playstation, tá? Tava só disponível no Playstation aí Mas começou aí o primeiro evento de WXP, beleza? Pra quem era do Play já tava disponível desde o dia 30 E a partir do dia 1º disponível para todas as plataformas Playstation, Xbox e PC, beleza? Então se você aí joga em uma dessas plataformas, você vai tá com o WXP disponível Aproveita pra upar o máximo possível aí E o WXP nesse jogo aqui é muito importante Porque demora bastante pra upar, né galera? Então aproveitem esse WXP aí que ele vai até o dia 2 somente, beleza? Então era um vídeo mais assim pra passar essas notícias pra vocês São notícias importantes já que tá chegando em um multiplayer gratuito A primeira Season Reloaded do jogo que vai chegar muita coisa segundo eles, beleza? Vai ter também o nosso primeiro patch de NFC Buff nas armas A gente vai conhecer aí que as armas que foram nefadas, bufadas Como é que vai mudar o método do jogo E muitas atualizações de bugs também Ah, e pra galera do PC recentemente também teve uma certa atualização aí Pra corrigir alguns bugs do jogo, tá? Então dá uma olhada aí se o seu jogo foi atualizado, beleza? Então é isso rapaziada, se curtirem esse tipo de vídeo aqui Vocês podem comentar aí que eu vou tá trazendo mais vídeo e notícias pra vocês Pra gente trocar ideia E você ficar sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no jogo aí Em primeira mão, beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido Valeu, falou, é nóis! Tchau, 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 tchau